Música Tudo bem com vocês? Eu espero que tenham o vídeo de hoje e eu vim ensinar vocês a colocar esse papel aqui, papel contate para nós, no nosso criado mundo, que é esse aqui eu vou estar mudando ele, eu já fiz isso uma vez, tinha colocado o dedinho, mas eu cansei e vou colocar esse papel então vou mostrar para vocês como vai ficar a reforminha bora lá então começar? eu vou pegar aqui o nosso papel contate, eu tirei a tampinha do nosso criado mundo e vou medir, aqui dos joadinhos eu vou deixar o tantinho certo e aqui também e vou cortar mais ou menos aqui e vou cortar e vou mostrar para vocês como que a gente vai estar colando, tá bom? estou cortando aqui do tamanho que eu quero que é medir a minha tampa tudo meio torto certinho agora a gente vai começar a colar nós vamos precisar de uma régua também mas se você não tiver, você pode pegar aqueles rodinhos de pia, sabe? aí fica essa pincel aí como que a gente vai fazer? vai começar a descolar descolar aqui, ó essa parte assim desse jeito aí vai colocar desse lado aqui, ó nessa partezinha aí você vai arrumando agora é o seguinte você vai virar aí cada vez que você for puxando aqui, ó você vai encostar aqui e vai vir com a sua régua para não ficar com nenhuma bolinha e vai, ó nadando com a régua, tá? aí se não ficou certinho você desgruda e gruda de novo já, você começa assim é um trabalho meio chatinho, tá? aí a gente vai puxar aqui, ó não muito, tá? vai colocar e vai puxando com a régua assim, ó para não ficar nenhuma bolinha desse jeito e vai arrumando se ficou com bolinha, levanta põe de novo ficou com bolinha e assim vocês vão indo tá ok? então bora lá olha, a gente aqui nos cantinhos a gente já colou tudinho, ó sobrou essas partes assim e o que a gente vai estar fazendo? a gente vai dobrar da melhor forma que você achar vai colar aqui bem direitinho e vai virar para baixo se a sua não for assim você dá o acabamento que você quiser pode cortar também aqui também eu vou virar agora deixando esse cantinho bem certinho depois corta as barbas aqui de fora se vocês quiserem também e aqui nesse cantinho eu vou dar uma cortadinha para baixar direito para cá eu vou dobrar para cá e depois pode colar essa parte em cima eu vou cortar fica a seu critério aqui a mesma coisa eu vou fazer isso em todos os cantinhos quando acabar eu volto postando para vocês como que fica nas partes de cima está prontinho aqui a nossa tampa né? que a minha sai olha lá que lindinha aí é só você encaixar aqui eu comprei 3 metros para fazer essa cômoda então eu não sei ainda se vai dar para fazer tudinho aqui mas eu vou deixar na descrição do vídeo quando vocês tirarem vendo aí vocês vão ver se deu, tá? aí agora o que eu vou fazer? vou deixar essas partes brancas vou tirar aqui essa gaveta não reparem na bagunça acho melhor depois eu vou mostrar para vocês e vou encapar só essa partezinha aqui ó da gaveta vou tirar o puxador também e a gente dá uma encapada tá bom? então vamos lá gente, eu tirei aqui o puxador da nossa gaveta aí eu vou estar encapando com esse papel aqui tá bom? da mesma modelo só que daí eu não sei se eu vou encapar ou se eu vou comprar outro puxador novo para colocar então vocês vão ver aí no vídeo como vai ficar tá bom? então vamos lá aí eu vou medir aqui também ó o tamanho da nossa gaveta e vou cortar e a gente vai colar e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha que bonito E aí 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 E aí